Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Danclar Jesus Rossato, mais conhecido como professor Danclar do Partido Socialista Brasileiro, que se elegeu nas últimas eleições com 859 votos e faz parte desse expressivo número de novos vereadores que estão iniciando um primeiro mandato nessa legislatura. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de expor as minhas ideias e mostrar um pouquinho da minha história e das minhas ideias aqui com vocês. Queria que o senhor falasse para o telespectador que nos acompanha, quem é o cidadão Danclar, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Do ponto de vista profissional, o senhor é diretor de uma escola e é professor há vários anos. Sim. Eu sou de origem, minha origem é de Nova Palma, filho de agricultor, tive uma passagem muito interessante na minha vida que foi internato em colégios religiosos, tive nos Palotinos, dos 10 aos 23 anos. Eu cursei aí filosofia e teologia, depois eu também fiz administração de empresas e depois também eu cursei curso de letras português na atual UFN. Trabalhei na gráfica editora Palotti, vários anos, onde me aposentei, fui gerente industrial também do jornal A Razão, onde trabalhei com a doutora, falecida doutora Azaria de Grande e depois, num certo tempo, eu fiz concurso magistério público estadual, onde fui nomeado, tenho dois vínculos, como professor de língua portuguesa e em 2007, depois de alguns anos como professor na Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruski, eu me tornei diretor. Em 2007, até o presente, eu fui diretor e sou diretor na escola. Entende? E me diga uma coisa, o senhor nos bastidores falou aqui de uma experiência que o senhor teve enquanto diretor no exterior. Queria que o senhor contasse rapidamente, assim, como foi essa experiência enquanto diretor, enquanto professor, ter conhecido outras realidades. O senhor, acho que esteve em Londres, em outros países. Queria que o senhor contasse para a gente. Isso. Primeiramente, salientar que em 2007, é muito importante destacar, nós implantamos lá na Zona Oeste, na Escola Augusto Ruski, a política social, que é o programa Escola Aberta para a Cidadania e funciona até hoje. É um programa muito importante que traz um benefício muito grande para a comunidade. E por conta disso, nós em 2009, nós participamos do concurso, é Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar. Rapidamente, esse prêmio é em todo o Brasil e cada estado escolhe uma escola pública que é destaque entre as municipais e estaduais. Eu assumi em 2007, em 2009 nós participamos e nós fomos escolhidos, fomos escolhidos, fomos avaliados, assim, de uma forma profunda, como a melhor escola pública do Rio Grande do Sul. E aí, por conta dessa premiação, nós fizemos o intercâmbio nos Estados Unidos, visitamos a capital Washington e depois nós, com os outros diretores do Brasil, dos outros estados, fomos divididos em subgrupos e fomos visitar a educação dos Estados Unidos nos estados. E nós fomos para o estado de Ohio, visitamos a educação pública do estado de Ohio. Isso foi em 2009. Por conta da premiação, como pelo regulamento, precisamos de um intervalo de três anos para poder concorrer novamente, aí nós, em 2013, participamos novamente desse concurso e de novo fomos escolhidos a melhor escola pública do Rio Grande do Sul nesse prêmio nacional de referência em gestão escolar. Uma coisa quase que inédita, porque uma escola ganha por duas vezes e sob dois governos diferentes, porque quem avalia é uma comissão estadual. naquela época, em 2009, era a Ieda Cruz, a governadora do estado. Em 2013, era o Tarso Genro. E nós fomos também para o exterior, tivemos a oportunidade de fazer esse intercâmbio no exterior. Aí, de novo, participamos nos seminários internacionais, lá em Washington. E aí nós visitamos a educação pública, em 2013, no estado do Alasca. Fizemos essa experiência de ir para praticamente... Então, o senhor não foi à Inglaterra, as duas visitas foram nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, mas aí, por conta dessa premiação de 2013, nós fomos convidados pelo, então, ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Esse mesmo grupo participou de uma capacitação na Inglaterra, aí, no National College, em Londres. É uma instituição que capacita a liderança educacional na gestão pública. Nós tivemos também essa experiência na Inglaterra, também, de conhecer também a educação pública, junto com essa capacitação na Inglaterra. E o professor Danclar, o que lhe chamou mais atenção, né, conhecendo um pouco da educação norte-americana e também um pouco da educação inglesa? O que lhe chamou atenção? O que o senhor destacaria, assim, que é a principal diferença para a nossa educação? A principal é a valorização da educação. O currículo que eles têm mais enxuto, entende? Eles têm matérias, assim, eles têm, em máximo, eles têm seis disciplinas e as outras são todas optativas. Nós temos aqui 15 e 13, conforme o Estado. Então, são matérias, assim, são um currículo mais enxuto. É a valorização do professor que ele ganha, tanto quanto um advogado, um médico e tudo mais. Eles têm uma infraestrutura onde os alunos entram de manhã pelas nove horas e ficam até a tarde, almoço na escola. Então, eles trabalham o tempo todo a questão da educação do aluno como forma integral. E também a formação das lideranças deles. A pessoa para ser diretor lá, para chegar a ser diretor de uma escola, ela passa por, assim, uma série de etapas, assim, de critérios até ser capacitada para ser diretor. E nós aqui no Brasil, comparando, infelizmente, nós não temos essa questão, porque muitas pessoas são escolhas diretoras ou diretores de uma forma, assim, claro, democrática, mas muitas vezes a pessoa não tem aquela capacitação, não tem aquele conhecimento de gestão e tudo mais, para poder fazer a gestão da escola. Então, isso aí chama muita atenção. E também, o que chama atenção também, é que todos os alunos, quando concluem o ensino médio, todos os alunos têm que fazer, pelo mínimo, um ano de serviço voluntário para a própria comunidade, porque eles receberam o ensino e a formação lá de graça, né, porque ninguém paga, de graça, eles têm esse sistema aí, e eles têm que fazer, prestar, no caso, um trabalho voluntário, aí eles aprendem nas diversas áreas, na educação física, no esporte e tudo mais. Então, isso aí é a diferença. E outra coisa, a disciplina, organização, tem enfermeiros, tem médicos nas escolas, é tudo, assim, muito organizado, a infraestrutura, assim, realmente é de admirar, e diferente das nossas escolas. Vereador, o senhor, nos bastidores, nos contou uma história interessante e um pouco até engraçada, com relação ao seu estilo, né, o senhor tem um estilo que se diferencia dos demais vereadores, né, o senhor utiliza o chapéu, igualmente a vereadora Lucite Adamotto também, né, e o senhor falou que numa dessas viagens para o exterior, alguém, não sei se nos Estados Unidos, na Inglaterra, acho que na Inglaterra, lhe chamou e referendou e achou muito interessante o seu estilo, o chapéu, eu queria que o senhor contasse um pouco mais, né, o que chamou a atenção neles, do seu estilo particular. É, realmente depois de uma visita numa escola de ensino médio, lá na Inglaterra, após todos os protocolos, aí os diretores, né, e os ex-diretores, eles chegaram até a intérprete, nós, e queriam falar conosco, entende? Aí queriam saber, eles queriam saber se eu usava o chapéu dentro, no dia a dia da escola, né, como diretor, não, então eu falei que realmente eu usava, né, então eles acharam interessante até essa prática, por quê? Porque numa escola grande que nem a nossa, com as 1.300 alunos, a presença do diretor, a circulação dele no meio dos alunos e tudo mais, as pessoas identificavam de forma mais, assim, fácil, né, lá está o diretor, é aquele de chapéu, eu quero falar com ele, eu quero encontrar ele, eles acharam interessante, até pensaram, olha, quem sabe a gente pode aplicar isso aqui, nós usamos também o chapéu aqui, foi uma forma, assim, que nós conversamos, foi uma experiência, que eu digo assim, ensino meu, mas que chamou a atenção, despertou a atenção daqueles diretores lá daquela escola de ensino médio. Claro. Vereador, o senhor integra a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, juntamente, né, com a vereadora Lucie Duartes, o vereador Rodinei Rodrigues, Antônio de Oliveira, Divago Ribeiro, Manuel Badic e Getúlio Vargas. A gente vive um momento, né, vereador, muito ímpar, que é a questão, estamos no meio de uma pandemia, desde o Brasil aqui vive essa pandemia, desde a segunda quinzena de março do ano passado, e a ansiedade por uma vacina, uma ansiedade da população para retornar, digamos assim, à vida normal, deixada ainda em 2020, né, é muito grande. E isso reverbera também na educação, né, há um debate, né, que se estende do retorno das aulas de forma presencial ou não, nas mais diversos níveis educacionais. Eu queria saber do senhor, né, como integrante dessa Comissão de Educação, como professor, como diretor, qual a sua visão sobre o retorno às aulas? O senhor acredita que esse retorno presencial tem que se dar depois que toda a comunidade, pelo menos a comunidade escolar, professores, alunos e servidores da educação estiverem imunizados, ou existe outras formas seguras de, mesmo antes da imunização, retornar às aulas de forma presencial? Eu acredito que o retorno das aulas de forma presencial, na minha opinião, é só depois da vacina. Por causa que as escolas públicas, que eu falo, elas realmente, mesmo que elas sigam aquele protocolo do COE, mesmo que elas tenham toda aquela orientação lá, é muito difícil nós fazermos um controle, né, eficiente, para poder proteger as vidas de todos os alunos, professores e pais, de toda a comunidade. Então, o que nós esperamos, eu acho importantíssimo, que realmente o caminho é a vacina. Mas enquanto não chegar a vacina, parece que está um pouquinho morosa essa questão toda aí, estão discutindo, debatendo, poderá haver aquela questão da aula híbrida, um pouco presencial, mantendo a distância e tudo mais, e outra parte remota, que nem seria as aulas híbridas, que estão sendo discutidas e tudo mais. Então, e outra questão que nós temos que verificar, é a segunda onda, né, e a variante do Covid também, que poderá vir para o Brasil. Então, é muito, assim, difícil prever quando vai ser a questão da volta presencial, mesmo que o governo do Estado esteja, assim, solicitando, pedindo e querendo que volte a aula presencial, mas eu entendo que vai haver um movimento muito grande por parte dos professores, da própria comunidade, para que realmente volte só depois das vacinas. Por quê? Porque agora, quando que o governo solicitou que os alunos viessem de forma espontânea para assistir de forma presencial, grande maioria, isso é, foi muito pouca procura para a aula presencial, entende? Muito pouca. E o pessoal ainda tem, isso é, está com medo, está receoso. Por quê? Porque nós perdemos muitas vidas, entende? Então, nós temos que preservar a vida, eu defendo a vida. Então, por isso que eu entendo que só depois da vacina nós teremos mais segurança e até, veja bem, não sei se segurança total, porque a vacina atinge só um limite, é, e para poder voltar presencial. Mas a esperança nossa é que a gente possa voltar presencial logo mais, porque a gente quer voltar presencial, porque a vida da escola está ali, é a presença das pessoas, assim como todo mundo, na verdade. Desejo de voltar, mas voltar com segurança. Com segurança, com certeza, né? É, vereador, né? O senhor, como nós já mencionamos, né? Tem uma atuação de longa data na educação. E a gente sabe que a educação, como as mais diversas esferas no Brasil, infelizmente, elas têm diversos níveis, né? Há uma desigualdade na questão econômica, na questão social e também na questão do acesso à educação. O senhor acredita que com a pandemia essa desigualdade, ela aumentou? Haja vista que, por exemplo, a internet ainda não é acessível a todos os alunos. O senhor acha que muitos alunos agora, às vésperas do Enem, foram prejudicados por conta da pandemia, por não ter acesso à internet, entre outras questões? Com certeza, realmente a igualdade aumentou, com certeza, por causa que realmente muitos não têm acesso à internet e está constatado, assim, de forma efetiva. E nós, a gente está vendo agora, na nossa escola, ontem, hoje, essa semana, que aqueles alunos que não fizeram nenhuma atividade, eles, pelos critérios da Secretaria Estadual da Educação, eles perderam a vaga. Quantidade de gente, de alunos que se dirigiram até a escola, que não tiveram condições de acessar a internet, mas pelo menos uma atividade eles têm que fazer e têm que prestar exame para poder passar de ano, então a gente nota o quê? Houve uma desigualdade muito grande porque ninguém aprendeu quase nada. E quando os alunos chegam para o Enem, mais ainda devido essa dificuldade de internet e acesso. Então, a desigualdade aumentou com certeza. E o futuro é que vai dizer quando é que nós vamos recuperar, quando nós vamos atingir esse tempo todo perdido na questão da educação e da aprendizagem. Vereador, por falar em internet, nós, na produção desse programa, a gente descobriu que, durante a eleição, o senhor se desafiou a ingressar nesse mundo da internet. O senhor começou a realizar lives, enfim, e isso foi uma descoberta e um desafio para o senhor. Eu queria que o senhor contasse, de forma objetiva, como foi esse desafio, como foi entrar nesse mundo da internet, assim, descobrir, de certa forma, esse mundo e começar a utilizar mais as ferramentas. Realmente foi um desafio muito grande, porque, para mim, principalmente, uma aprendizagem também enorme, por causa que pegar o microfone e falar no microfone, assim, interagindo com o público, é uma situação. Agora, falar adiante de um aparelho, foi um desafio muito grande. Eu sofri bastante no início, vou dizer a verdade. Sofri, tive que crescer, tive que me preparar, me qualificar, para poder começar, no caso, realmente a desenvolver esse processo. E, claro, mas mesmo assim, a gente conseguiu atingir os objetivos e desenvolver bem no período da eleição. Mas, para nós e para mim, foi muito importante, porque o que é? Obrigou, nos lançou, nos jogou, em busca de melhorar o acesso à tecnologia e esse acesso à tecnologia que veio, tanto nessa questão de lives, como nessa questão de reuniões online, como nessa questão da aprendizagem, vai ficar, vai ficar para sempre, tem que ser utilizada. Hoje em dia, não se fala mais de papel, tanto, se fala mais é usar as redes sociais, usar o Facebook, o Instagram, tudo que tiver para poder, no caso, divulgar e facilitar em todos os campos a questão da aprendizagem, da educação em todas as áreas. E aí a gente pode estender muito isso aí também para o poder público, que na própria Câmara de Vereadores também. A internet tem que ser uma internet compatível, uma internet que tenha alta velocidade na prefeitura, nas escolas. Vou citar um exemplo. Na minha escola, eu coloquei uma internet de 200 MB de velocidade, claro, não é dedicada, mas sustenta todos e com eficiência. Então, nós precisamos evoluir para isso. Por isso que uma das questões que eu coloco, muitas vezes, até nas minhas propostas, é verificar a questão do acesso à internet nas escolas municipais. Porque cabe a nós também ser, no caso, propor ações, propor ideias, trocar ideias, verificar, fazer uma análise das escolas municipais, como é que está a internet, como é que está a velocidade, como é que estava o acesso, como é que estão os alunos, como é que eles têm acesso à tecnologia, eles têm, o aparelho não tem, chega até eles. Então, isso aí é uma preocupação minha. Então, nós temos que usar muito a questão da internet, mas tem que ser uma internet e qualificar. Não adianta ter uma internet que tu leva três horas para abrir o sistema. Não adianta, entende? Isso nós aprendemos muito porque eu também trabalhei bastante nessa área da internet quando eu trabalhava como programador na parte de edição de pré-impressão da gráfica palógica, nós lidamos muito com o computador em algumas áreas, entende? Então, isso aí também favorece. Então, essa visão que o gestor tem que ter, não só na educação, mas como um todo, usando a tecnologia, usando a questão da infraestrutura, dos recursos humanos, parte financeira, administrativa, RH, pedagógica, tem que funcionar bem. Isso aí pode ser aplicado em todas as escolas. Então, por isso que eu coloco, que eu estou à disposição, que eu posso também contribuir da minha experiência na área da educação. Por isso que eu integrei essa comissão da educação, entende? Uma outra comissão que o senhor integra é a comissão de saúde e meio ambiente. Isso. Queria que o senhor, qual a sua expectativa para essa comissão? Qual o trabalho que o senhor quer desempenhar? Eu acho que um trabalho muito importante dos parlamentares, entre tantos, é a questão de contribuir com o Poder Executivo e também fiscalizar agora a questão da vacinação, a questão dos grupos prioritários, que isso ainda está em aberto, parece, né? Está em aberto. Não, nessa parte aí nós temos que fiscalizar a questão da chegada à vacina, quem vai ser priorizado, horários para atendimento, demanda, postos, tudo isso nós temos que verificar. E junto com isso aí, além da vacina, nós temos uma preocupação a longo prazo a questão saúde e meio ambiente, são questões que andam muito junto. Porque realmente o meio ambiente de Santa Maria precisa evoluir muito. O meio ambiente aqui, a gente fala em educação ambiental. Até eu acredito que seria uma proposta no futuro, de pensarmos nas escolas municipais, principalmente, alguma coisa, algum projeto que pudesse trabalhar muito a questão da educação ambiental das crianças, ensiná-las, porque a questão de lavar as mãos, o lixo, tudo isso aí, nós precisamos começar a fazer um processo de começar com os pequenos, com as crianças, para nós termos o resultado, no caso, lá no futuro, temos o retorno de uma educação ambiental e de uma saúde melhor, entende? Então, nós vamos aí fiscalizar e vamos acompanhar todo esse processo, com certeza. Virador, o senhor, como nós falamos no início, o senhor é do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Do ponto de vista ideológico, o senhor se considera um socialista? Eu sou centro-esquerda, tá? Mas, veja bem, eu sou uma pessoa que defendo os valores, defendo os valores, defendo a família, defendo os verdadeiros valores. Centro-esquerda, claro, principalmente porque nós falamos muito na questão da inclusão social e o nosso partido prega muito a questão da inclusão social e nós, de certa forma, temos isso já dentro do próprio contexto nosso de projetos, se tu analisar as nossas propostas, é a inclusão social e projetos sociais que visam combater a vulnerabilidade, a violência, o furto, o roubo, principalmente nas camadas menos favorecidas, nas periferias. Então, por isso que eu já trabalho dentro dessa questão, por isso que eu sou centro-esquerda, que quer, por mesmo, inclusão social através do programa Escola Aberta, através agora de uma parceria que eu estou fazendo com a CUFA, Central Única das Favelas também, que está chegando aos poucos. Então, isso ali faz parte da minha ideologia e, claro, nesse sentido, eu sou socialista. Nesse sentido, sim, sou socialista. Mas, independente, eu acho assim, eu sou contra a polarização. Esquerda, esquerda, radical, direita, direita, radical, não. Nós temos que ter, assim, o bom senso, entende? É isso a democracia, entende? Vereador, o senhor faz parte dessa nova bancada aí, novo grupo de vereadores que ascendeu a uma cadeira na Câmara pela primeira vez. Nós tivemos uma renovação de mais de 50% nas últimas eleições municipais. Eu queria saber do senhor, o senhor que já concorreu em 2016, ficou na suplência e agora, em 2020, teve êxito e acabou se elegendo vereador. Por que o senhor acha que houve essa enorme renovação aqui na Câmara de Vereadores? Que recado a população, de certa forma, está dando para a classe política, não só aqui em Santa Maria, mas no Brasil como um todo? É lógico, né? A descrença, né? A velha politicagem, ninguém aguenta mais. Os políticos caíram no descrédito. Uma contradição entre a teoria e a prática. Na verdade, o pessoal totalmente desiludido com a questão da política. Muita gente se absteve, está aí, a eleição mostrou isso, os números mostraram isso. Abstenção muito alta. Abstenção muito alta. Então, o que nós, nós que entramos aqui, a nossa proposta, o que é? Nós não podemos repetir a história, podemos fazer igual, nós temos que crescer, temos que evoluir. Então, essas ações que foram tomadas por essa turma agora, e tudo mais, os novos vereadores, e aquilo que as urnas mostraram, essa renovação, é a resposta que o povo sensato, quem foi votar, deu. Porque, realmente, essa velha política não pode existir mais. Então, essa questão toda de promessas inviáveis, coisas que são, assim, utópicas, coisas que não são possíveis de realizar, o pessoal não quer mais saber. Chega de mentir para o povo, entende? Nós temos que falar a verdade, temos que estar lá junto com eles e fazer com que eles acreditem em nós. Porque o que eles mais reclamavam e reclamam é o abandono total, principalmente, eu falo nas questões das periferias, principalmente nessas questões das periferias. E, realmente, a gente adorou por tudo aí e o pessoal está completamente abandonado. Entende? Completamente abandonado. Claro, tem vários fatores que isso é analisado. É só um contexto social, uma questão muito grande, nós vamos ter que reconstruir isso aí. E eu acredito que a reconstrução de tudo isso aí que está, dessa situação que nós vivemos, eu falo que, realmente, é um caos bastante, em função da pandemia, em função da economia, tudo isso tem que começar pela educação. Vamos começar pela educação. É um processo muito longo, difícil, mas temos que começar. Um dia nós temos que começar e começamos por essas crianças, por esses jovens que serão o futuro do país. Aí eu queria colocar para você, quais as lideranças que nós temos aí que estão despontando? Quem são os líderes? Não temos mais lideranças, praticamente, não estamos falando mais gente com valores, com sonhos, com vida, com esperança, onde é que estão? O Brasil teve muito dinheiro, colocou muito dinheiro na educação, mas a pesquisa, a pesquisa feita pela PISA, mostra que o Brasil está lá, no último lugar na educação. Onde é que foi esse dinheiro? Aí você sabe muito bem, só colocar. Foi desviado, foi para algum caminho, porque não foi para a educação. Isso, entende? Falta controle e qualidade, falta um órgão que realmente fiscalize, que as obras realmente sejam investidas naquilo que estão sendo propostas. Então, eu acredito ainda que a educação é o caminho, é aquilo que nós vamos reconstruir o ser humano. Mas a educação é aquela que realmente vai levar para os alunos, para as crianças, os verdadeiros valores. Hoje em dia nós temos inversão dos valores. O herói é o cara que é da maldade e o vilão é o cara do bem. Não pode acontecer isso, entende? Nós temos que começar a trabalhar isso. Vereador, o senhor falou recentemente na questão das periferias, que foi uma demanda que recorrentemente chega ao senhor. O senhor fala bastante da educação, do meio ambiente. Quais temáticas o senhor pretende, além dessas que o senhor já mencionou, trabalhar nessa legislatura? O senhor já tem alguns projetos em mente? O senhor pretende ter projetos e ações voltadas para melhorar a infraestrutura, por exemplo, das periferias? Sim. Nesse contexto aí eu gostaria até de citar que nós já conseguimos uma verba do recurso extraordinário, recurso extraordinário de 380 mil para o esporte. O esporte é trabalhar com as periferias, para ver nos programas sociais das periferias, que vai ser investido aí. Eu falo também da questão da periferia em projetos sociais, a questão que a gente já está se integrando, estamos implantando no futuro, a questão da Central Única das Favelas. Além do programa Escola Aberta, que nós temos lá também, que tem trazido ótimos resultados para a nossa comunidade. Então, tudo isso aí são ações, são projetos que eu pretendo desenvolver no decorrer desses quatro anos, para quê? Para poder, de certa forma, resgatar esse aluno, esse senhor, esse pai de família, ou essa criança, esse adolescente que está aí, muitas vezes à mercê do tráfico, da droga e tudo mais. Então, esse é o caminho que eu entendo, no meu ver, com essas ações sociais que poderão, no caso, envolvê-los e ser alguém na vida. Isso é, além da formação, falando aqui mais em educação, além da formação da saúde, da educação ambiental, da formação da aprendizagem, encaminhá-lo para uma faculdade, fazer o vestibular, também a formação do ser humano como um todo, como pessoa, para que ele seja preparado para a vida. Então, a nossa escola, a nossa escola em Santa Maria, precisa, em todas as escolas também, trabalhar com isso. Então, nós temos que abrir um leque, também, nas escolas municipais, para que mais escolas possam oportunizar esse espaço. Então, isso que eu vou propor, em todas as regiões de Santa Maria, em todas as regiões, região sul, região norte, região leste, e na oeste nós já temos, entendeu? É nesse sentido que eu estou, que eu estou, no caso, propondo. E, claro, e outra coisa, nós, da zona onde nós estamos localizados, nós estamos enquadrados no programa, no projeto RS Seguro. Então, mais do que nunca, vai vir muitos projetos sociais, muitos recursos, para a gente poder trabalhar em cima disso, nessa questão social, que é o importante, porque esse pessoal precisa de lazer, precisa de um lugar para o filho ir na pracinha, jogar futebol, onde é que nós temos? Fica difícil, entendeu? Está muito desamparado isso aí. Vereador, recentemente, um grupo de parlamentares, aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria, abdicaram de algumas cotas, por exemplo, a cota da gasolina, a cota do telefone, entre outras. Isso teve uma ampla divulgação nos meios de comunicação locais, nos veículos locais. Eu quero saber do senhor, se o senhor integra esse grupo, que abdicou de alguma cota, e se integra, quais cotas o senhor abdicou, e por quê? Sim, eu fui um dos primeiros que abdiquei das cotas da gasolina, abdiquei, do combustível, dos selos, do telefone, e do material do expediente, todas, todas essas cotas eu abdiquei em mão. E claro, eu também protocolei aí um projeto, que está sendo, um projeto que vai ser discutido depois, que essa abdicação dessas cotas aí, volta para o caixa único da prefeitura, só que aí nós gostaríamos que aquilo que for economia da nossa aqui, seja direcionado para alguma ação específica, assim, geral, para as pessoas que são menos favorecidas, entende? Tipo projetos sociais, educação, esporte, lazer, que a prefeitura, que o executivo não gaste, ou não aplique, em algumas coisas que realmente não é, no caso, não seriam prioridade para a nossa, no invés do legislativo daquele grupo, ou do grupo, ou do minha, na verdade. O seu projeto visa a recolocação desse dinheiro no orçamento voltado para a área social. Área social. Isso. O senhor já protocolou esse projeto ou vai protocolar aqui na Câmara? Não, já está protocolado. Já está protocolado. Já está protocolado aí. Vereador, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, somos limitados pelo tempo, mas queria que o senhor, se sentia à vontade, falasse para os nossos telespectadores, os contatos, os canais que o senhor tem para que o telespectador entre, o cidadão que tem interesse de entrar em contato com o vereador da Anclar, com o gabinete, possa fazer isso. Eu agradeço muito a oportunidade de fazer essa entrevista. Eu gostaria que o pessoal pudesse me acompanhar pela página do professor da Anclar, Jesus Rossato, pelo Facebook. Meu telefone também é 999-64-7192. E também o meu gabinete está à disposição, o gabinete número 6. E estamos aí para poder cooperar para o bem e para a comunidade de Santa Maria, para o povo de Santa Maria. Está certo, vereador, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no seu mandato. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.